Apesar de estar bastante, olha aqui, o cachorro está sem água, é um local totalmente sujo, sem água, sem comida, um pouco magro. Ele também vai fazer a remoção desse animal aqui, encaminhar ele para um abrigo até possível adoção, alguma coisa desse animal. Não pode ficar nessa situação que ele está aqui, situação de maus traço, a gente não vai tolerar a maus traço, a gente já tem a lei que ampara. E quem tem um animal é uma escolha, mas cuidar é uma obrigação. Obrigado.